E junto com essa nova atualização, vai estar chegando a nova temporada 5 da série do Rick and Morty, vai estar lançando em breve e junto com isso a gente já tem exatamente essa skin daqui que vai estar chegando muito em breve. Como você pode ver, o mesmo cinto que tá aqui é o mesmo cinto do personagem do Nimbus, só que essa aqui na verdade é apenas uma das primeiras skins que vão estar chegando muito em breve. Já foram descobertos novas skins dentro dos arquivos do jogo e inclusive skins completamente relacionadas ao próprio evento ao vivo. E uma das skins mais incríveis que foi vazada é exatamente a skin do... Antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas aqui pra nova parceira do canal, a plataforma de lives da Booyah, que agora lançou uma nova função muito legal, que é a função de clipagem. E se você por acaso ainda não conhecia a Booyah, a Booyah é uma plataforma de lives e clipadas de todos os jogos. Resumindo, é o lugar onde todos os gamers devem estar. E você que é gamer e sempre faz alguma jogada incrível ou então até mesmo engraçada, seja de Fortnite ou então qualquer outro jogo e não sabia o que fazer com essa clipada, agora com a Booyah, é tudo muito fácil. É só você criar o seu perfil usando o link aqui embaixo na descrição, subir o seu clipe lá na plataforma da Booyah e pronto, começar a fazer sucesso por lá. Agora você já sabe né, fez uma clipada intensa, já sobe na Booyah e aproveita que você já vai estar lá na Booyah e segue o perfil do canal intenso também pra você ver as principais clipagens de Fortnite e as jogadas mais absurdas e até mesmo engraçadas e diferentes. E eu te convido a descer um pouco a tela aí, clicar no link da descrição e já criar o seu perfil na Booyah que é completamente de graça, muito fácil. E aproveita e comenta aqui embaixo agora, você gostaria que eu fizesse um vídeo reagindo as melhores clipagens que vocês estão postando lá na Booyah? Se sim, escreve aqui embaixo qual é o seu nick da Booyah e comenta também, eu quero. Eu já tô postando as minhas clipagens lá e você, tá esperando o que? Link na descrição. O que você achou da nova atualização do Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários porque hoje eu vou te mostrar algumas skins que vão estar chegando logo após dessa atualização. E muito provavelmente isso aqui já deve estar até mesmo dentro do jogo. E agora que a Estrada do Coral foi destruída pelos alienígenas, eles já dominaram mais uma parte do mapa do Fortnite. E como a gente já falou no canal dos heróis, cada vez que os times dos alienígenas conseguirem dominar um novo local, um ponto de interesse, novos ovos de alienígenas vão estar aparecendo lá no lobby do Fortnite. Exatamente igual essa imagem aí que eu estou mostrando agora na tela pra vocês. Mas se vai ter novos locais, significa que vai ter novos bosses? Porque aqui é o lugar do Rick, lá na colheita é o lugar da Doutora Stone. E aonde que vão ficar esses novos personagens? Exatamente, Dieguinho. Cada personagem novo que vai chegar no Fortnite, ele vai ser o responsável, vai ser o dono. O boss de cada local novo que vai estar chegando no Fortnite, começando lá pro Castelo do Coral, que vai ser um local completamente destruído. E Dieguinho, quem é que destruiu o Castelo do Coral? É o time dos aliens, não foi? Exatamente, Dieguinho. E como você sabe, o time do Rick, eles estão do lado da Ordem Imaginária. Coincidentemente, lá Castelo do Coral já foi revelado que vai ser uma nova base secreta do time da Ordem Imaginária. Ou seja, eles precisam de um novo boss, alguém pra poder ter uma conta daquele local. E nada mais justo do que ser mais um personagem de Rick and Morty. E ainda mais um novo personagem que chegou agora na nova temporada 5 do Rick and Morty. Que é esse personagem aí que você tá vendo agora, o Nimbus. E não é à toa que lá em Complexo da Colheita, a gente já tem uma comprovação mostrando que o cinto do Nimbus já está dentro do Fortnite. E não apenas isso, se você reparar bem. No próprio trailer do Rick and Morty, igual mostrando a imagem aí que eu estou mostrando agora na tela pra você. A gente consegue ver que quando o Nimbus chega, pela primeira vez ali na frente do Rick e do pai do Morty, ele tá em cima de uma concha. E dentro dessa concha tem uma outra concha menor, que com uma flor. Essa flor é exatamente igual e muito parecida com a própria flor que tá lá em Alameda Incubadora. Dos mesmos aliens que acabaram de invadir e destruir Castelo do Coral. Ou seja, o Nimbus e os alienígenas podem ter alguma ligação. E muito provavelmente o próprio Nimbus vai ser o chefe, o boss desse novo local. Ah, mas cada personagem tem uma habilidade especial. E qual vai ser o do Nimbus? Dieguinho, exatamente! Eu não faço a mínima ideia. O que você acha que pode ser o cinto? Mano, será que o cinto pode ser um... tipo uma fenda? Você usa o poder dele e você aparece lá em cima voando? Eu acho que não, porque já tem uma arma do Jonas que faz isso. Poderia ser algo diferente, poderia ser algo como se fosse... Daria a habilidade de qualquer pessoa que tivesse o cinto se transformar em qualquer skin que ela eliminasse. Algo bem parecido com a skin da Mística que a gente já teve no Fortnite. Ou mais ainda, Dieguinho, poderia dar a habilidade pra pessoa de correr mais rápido. Ou de nadar mais rápido. As habilidades de peixes que a gente tem. Quando a gente pesca um peixe e come o peixe, ou a gente ganha cura, ou a gente ganha alguma coisa. A gente poderia escolher qual desses peixes. O que é isso? Eita! É hora de você deixar o like agora no vídeo. Então já deixa o seu like e manda esse vídeo daqui pra dois amigos diferentes do WhatsApp. Pra eles verem todas as novas skins que vão estar chegando nas próximas atualizações. E mais importante do que tudo isso, se você quiser ser uma das primeiras pessoas, ou até mesmo o primeiro, a saber tudo da nova temporada e todos os vazamentos, teorias, tudo isso que a gente tá falando no vídeo de hoje, inclusive as imagens de cada skin, já estão disponíveis lá na comunidade do Sparkle. No final do vídeo, corre lá na comunidade pra você seguir, porque tá tendo sorteio de skin da Lerquina, sorteio de passo de batalha, e várias outras surpresas que só quem tiver lá na comunidade do Sparkle vai conseguir ver. E uma dica, quanto mais você comentar, nas postagens do sorteio, maiores são as chances de você ganhar. Então já cria várias contas com e-mails diferentes, e pede pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pros seus amigos, criarem conta e comentarem o seu like do Fortnite nessas postagens. E não se preocupa no momento de saber nesse vídeo daqui, porque assim termina um sorteio e já inicia um outro. Então para de perder a chance e corre na comunidade do Sparkle, assim terminar o vídeo pra você saber de todas as principais novidades, como, por exemplo, do novo estilo secreto do Rick. História é essa, Tenso. O Rick vai ter mais um estilo, como assim? Exatamente, Dieguinho. Um estilo do Rick completamente diferente, e que eu já vou te mostrar como que seria o próprio Rick com esse novo estilo. E Tenso, falando em sorteio, não vai ter um sorteio hoje lá na buia durante a live? Exatamente! Lá na buia eu tô fazendo live todos os dias, uma hora da tarde do Brasil. E aqui no canal, Tenso, tem vídeo novo todos os dias, meio-dia do Brasil e seis horas da tarde também. Então coloca o alarme aí pra você não perder. E ainda tá valendo o desafio. Eu duvido você mesmo, que tá com o pé descalço em cima do outro, eu quero ver você entrar na live da buia e conseguir eliminar ou eu, ou o Dieguinho, ou qualquer um dos heróis. Não tem silêncio, porque é silêncio que é café com leite. É, verdade. Eu quero ver o desafio você a eliminar a gente em alguma personalizada que tá acontecendo todos os dias lá na buia. E finalmente começou a contagem regressiva pro evento ao vivo do Fortnite da batalha entre o time dos aliens contra o time da Ordem Imaginária. O time dos aliens já começaram a se preparar. E mais do que isso, a cada atualização, a cada dia que passa, a Alameda Incubadora tá ficando completamente incubada. Literalmente. Coitinho, tem mais uma casa incubada aqui, ó. Eita, verdade. Mais uma já foi incubada. E a cada atualização, então a cada dia que passa, vai tá sendo novas casas incubadas. Dieguinho. Oi. Olha só, bem na sua frente aí, o que que é essa... É isso. Ele me cura se eu ficar fazendo... Ajudar ele, ó. Pra meditar? É, aí ele cura. O que que eu acho que esse personagem é um alien? Olha. Dieguinho, ele tá dentro da Alameda Incubadora, na incubadora dos aliens, meditando. Faz com ele aí, faz com ele aí. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu não confio muito nele, não. Ok, confio. Aí, ó. Ele é legal. Dieguinho, olha só isso. A mesma... A mesma flor que tem lá com o Nimbus. Tá aqui, mais uma vez. E é exatamente igual, mas peraí, mano. Só vai vir a skin do Nimbus? Não vai vir mais nenhuma? Exatamente, Dieguinho. Vai vir várias outras skins ainda do próprio Rick and Morty, começando com a própria skin do Morty. Como você sabe, a gente já tem uma picareta dentro do Fortnite, que seria a picareta do Rick, que é o Morty completamente... Martelo? Não sei. Qual o nome da sua picareta, Dieguinho? É Morty Martelo. Morty Marreta. Ô, não! Não, tira meu amiguinho. Meu amiguinho tava me curando. Sai daqui. Ele vai te eliminar. Vai nada. Já tá te eliminando. Ele vai buscar, não, meu amigo. Aham. Ó, por que ele não te elimina? Porque ele é meu amigo. Eu tava meditando com ele. Como fazer novos amigos? Medite. Deixa ele aqui, meu parceiro. Me cura de novo, vem. Ih, ele tá me eliminando. Viu? Não era seu amigo? É, sim. Quem te vê os amigos de verdade, tá vendo? O de verdade eu sei quem são. Dieguinho, a gente já sabe algumas novas skins que vão estar chegando do Rick and Morty, como, por exemplo, a própria skin do Morty, que você pode estar vendo na tela agora. Só que essa skin aqui do Morty ainda é apenas uma concept. Isso porque a gente não faz a mínima ideia de como o Fortnite vai colocar a skin do Morty sem ser a skin do Morty pequenininho. Imagina, o Morty gigante do tamanho do Rick. Será que o Morty colocaria isso, Dieguinho? Não, ia ficar estranho. O Morty tem que ser pequenininho. Mano, mas se fizesse o Morty pequenininho, ele teria vantagem. Ué, mas aí não tem problema, ué. O que você acha? Faz o Morty do tamanho do Rick, Morty grande ou Morty pequeno? Escreve aqui embaixo nos comentários, vamos ver. Qual dos dois Mortys, a Intenso Gang, a Hero Gang, mais gostaria que tivesse dentro do Fortnite. Mano, na moral, Dieguinho. Ah, eu preferia dele pequenininho mesmo, ia ser mais engraçado. Eu prefiro Morty pequenininho também. Eu acho que deveria ter uma skin com cada poder específico. Mas como assim, Intenso? Qual seria o poder do Morty? Dieguinho, você sabe que no Free Fire a gente tem uma skin, por exemplo, do Cristiano Ronaldo que tem um poder específico. Tem a skin do Alok que tem um poder específico. Imagina se no Fortnite tivesse uma skin com poderes específicos. Tipo, a skin da Doutora Sloane, ela tem o poder de criar vários clones delas. A skin do Rick teria o poder de... da própria Gun, por exemplo. Ou então o poder do... da inteligência. Portal, portal, portal. Ele queria o portal pra gente poder teleportar a qualquer lugar do mapa. Pode ser. Ia ser incrível isso. Cara, seria muito legal se cada personagem tivesse algum poder específico. Seria sensacional, de verdade. Eu, Intenso, e qual seria o poder da skin do Super-Homem, mano? Ué, o poder do Super-Homem. Ah, esse é um tapelão, né, Intenso? Não, é o poder do Super-Homem. É! Você eliminou o Creito! Eita, eu eliminei o Creito, nem vi, mano. Foi mal, desculpa. F Creito, gente. Comenta aí F Creito. Tadinho do Creito. Era tão legal. A gente tava fazendo até planos pro Natal e Ano Novo. O que vocês iam fazer? Ah, a gente ia na praia assistir os fogos, pá. Depois a gente ia comer comida de gato, porque ele só gosta de comida de gato. Ih, é, Intenso. Mas tem alguma explicação dele gostar só de comida de gato? Dieguinho, exatamente. Não, não sei. Não falta a mínima ideia do que ele gosta de comida de gato. Então, por que tu fala exatamente toda hora? Exatamente! Ih, 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 ih. Acabou tua costa. Hum, tchau daqui. Ah, tá bom. Intenso, vamos fazer um negócio? Não. Sério, sério. Vamos ir um X1 valendo 10 mil V-Bucks? Mas é muito fácil, eu vou ganhar 10 mil V-Bucks na toa? Não, hoje, na live, vamos. Vamos, agora. Ó, eu vou ganhar esses 10 mil V-Bucks e eu vou sortear pra galera, pode ser? Não, eu vou ganhar esses 10 mil V-Bucks e vou sortear 5 mil pra galera, porque 5 mil vai ficar pra mim, né? Não, eu vou sortear os 10 mil mesmo, porque eu vou ganhar mais com o Estilício também, com você também. Ah, tu vai ganhar o do Estilício, que o Estilício tu vai ganhar mesmo. É mais do Estilício que nem aposta, porque ele é tão ruimzinho, Ah, o Estilício também tem 100 mil V-Bucks ainda. Mas, Diego, além da skin do Mori, existem alguns arquivos dentro do jogo que já dizem que pode sim ter uma skin da própria Sen. Intenso, e quem é esse Sen, Intenso? A irmã do Mori, por acaso? Exatamente. A própria Sen, irmã do Mori, pode estar aparecendo no Fortnite como uma skin. E isso faz muito sentido, até porque a gente já tem versões masculinas da skin e agora vai ter as versões femininas de algumas parcerias. É, mas a skin da Sen não vai ser também normal, né? Não vai ser skin pequenininha nem grandona não, né? Exatamente, Diego. E melhor do que skin pequenininha ou grande, é a própria skin da parceria que vai estar acontecendo no dia 14 de julho. A própria skin do LeBron James. Só que essa skin do LeBron James ela não vai chegar sozinha. A loja inteira vai ficar tematizada com o tema de Space Jam 2. Oi, Intenso, Intenso. Tem uma coisa que eu queria te contar. Que conta? Aparentemente vai ter um campeonato do LeBron James que a gente vai poder conseguir a skin. Dieguinho, não apenas isso, mas a gente já tem um novo modo de jogo que foi revelado através de toda aquela batalha entre a Epic, o Fortnite e a própria Apple. Ou seja, isso não é teoria e já tem até mesmo como que funcionaria todos os detalhes. E tudo isso tá disponível lá na comunidade do Sparkle, mas se esse vídeo tem que pegar 5 mil likes no próximo vídeo eu conto exatamente como que vai funcionar a nova mecânica do Fortnite e como vai funcionar também um novo modo. Completamente novo e inédito na história do Fortnite. Muito Intenso, mas você vai contar aquele modo, pessoal? Exatamente. Eu acho que nem pode, mas eu vou contar. Se eu bater 5 mil likes eu conto. Eu acho que não pode, Intenso, isso é secreto. Ué, mas se eu bater 5 mil likes eu posso, ué. Mas vale a pena. Ah, então vale a pena mesmo. Se eu assustar só dar bastante like. Não, é, porque aquilo lá foi segredo, né, mano? O que te contaram? Uhum. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um spoiler só na live de hoje da Booyah. E quando bater 5 mil likes eu conto aqui no canal Intenso também um vídeo exclusivo da gente mostrando como que vai funcionar porque já tem vídeo. Foi Intenso, mas já tem até vídeo. Eu só vi a foto que tava na comunidade do Sparkle. Eu não vi vídeo ainda. Exatamente, Dieguinho. Já foi vazado vídeos de como que seria esse novo modo e não apenas isso. Você tá capotando o Corsa? Sim, eu gosto. Será que tem alguma coisa escondida aqui dentro pra gente quebrar tudo? Aqui dentro? É, bora quebrar tudo na live de hoje? Bora fazer esse teste? Vamos quebrar a alameda inteira pra ver o que vai sobrar? Bora, eu quero quebrar e eu quero a ajuda de você que tá assistindo o vídeo que tá descalço com o pé em cima do outro pra gente quebrar completamente tudo. Porém, só pode na picareta porque se tiver alguma coisa escondida a gente pode acabar quebrando com a nave alienígena sem querer. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Você tem um ponto agora. E, Dieguinho, existe uma coisa falando em coisa secreta que tá exatamente ali em Castelo do Coral que foi completamente destruído. Seria o próprio cinto do Nimbus que já tá ali naquele local. É sério, vamos lá ver. Vamos lá agora ver como que é o cinto do Nimbus. Só que antes você ainda não viu a skin do Lebron James e não sabia da nova parceria entre o Space Jam, o Space Jam 2 e o Fortnite. Tava aparecendo um card lá naquele canto da tela pra você clicar sem terminar esse vídeo pra você ver com mais detalhes de como que seria exatamente a skin do Lebron James e como que seria também várias outras coisas que vão estar chegando na próxima atualização. Quer dizer, que já chegou na atualização só que só vai ser liberada no dia 14. É, você é bobo, cara? Nada, eu só tô brincando aqui. Nossa, Dieguinho, eu quero muito fazer um negócio. Acabei de ter uma ideia incrível. Que ideia é essa, mano? Não me conta. Ah, não. Eu só vou falar na live, mano. Mas tem a ver com o modo de jogo que eu acabei de pensar aqui pro... pra essa área daqui. Mano, olha que incrível. O quê? Me fala, cadê? Você tá falando, olha, que pensou e descobriu o modo e não me conta. Eu só vou falar na live. Eu só vou falar na live. Me fala, intenso. Vou melhorar a mira? Eu te acertei, ó. Vamos estar no meu time. Ei, Claudinho. Ai, tá fazendo carinho no Claudinho. Sai daí. Meu Deus, olha que rápido, mano. O criador da Ordem Imaginada tá aqui. O criador da Ordem Imaginada. O quê? O líder da Ordem Imaginada tá aqui comigo. Sim, aqui, ó. Tá aqui no quadro, ó. Do lado da Doutora Slone. Aqui, mano. Aqui, ó. Mas olha só. Mano, imagina uma skin desse cara aqui dentro do Fortnite. Olha só, intenso. Ele não lembra um pouco Midas? Mais ou menos. Ele lembra um pouco mais uma mistura de Midas com Jonesy. Espera aí. Dieguinho. Fala. A Doutora Stone seria a primeira pessoa a comandar o time da Ordem Imaginada ou então ela seria... Eu acho que ela é a cientista-chefe da Ordem Imaginada. Será? Ela que criou toda a tecnologia da Ordem Imaginada. Sim, sim. Aqui, ela pequenininha. Ô, Midas aqui! Ela já era gênia. Olha o Midas aqui, Dieguinho. Isso aqui é a cabeça do Midas. Sim, é o Midas novinho aqui, ó. E ela que tava dando aula pra todo mundo. Então ela treinou todo mundo. Ela era muito inteligente porque ela era pequenininha e ela já ensinava todo mundo aqui, ó. Olha isso. Será que tem mais coisa aqui do lado? E tem uns cálculos matemáticos aqui, ó. Eita, Dieguinho! Tem um jogo da velha. Tenso. Tem jogo da velha nenhum aí, hein? Dieguinho! O quê? Claudinho tacar a bola vermelha em volta dele. O que é isso, Tenso? Não sei! Eu tô vendo a bola vermelha. O que é isso? Será que é porque a gente tá aqui dentro? Será que é só a gente que tá vendo? Ou será que a galera que tá vendo o vídeo também consegue ver isso? Tenso, tem um círculo vermelho Se você consegue ver isso, aperta no like agora e comenta. Eu estou vendo. Ou então comenta. Eu consigo ver. vermelha. Tadinho, Claudinho. Tu tá de errar aqui, né, Tenso? Não! Vou ficar longe de você porque eu não quero ser banido, não. Não sai daqui, ó. Sai daí, tá doido? Dieguinho, Dieguinho, chega aqui rapidinho. Descontra o segredo. Não, vai ser banido e nunca acabei de tu, não. Vamos dar um segredo legal. Olha aqui. O quê? Trolei! Ó, olha isso! O quê? Algumas máquinas que estão aqui, Dieguinho, elas são usadas pra poder criar um item. E que item é esse? Dieguinho, só jogador de Fortnite raiz sabe que item é esse porque, na verdade, ele já tá dentro do jogo há muito tempo atrás. Só que agora foi finalmente revelado quem é que tava produzindo esses itens há muito tempo. Comenta aqui embaixo qual é o nome desse item que eu quero saber se você é jogador de Fortnite raiz mesmo e comenta aí em qual temporada que você começou a jogar Fortnite e o seu nick do Fortnite, claro, pra poder te adicionar e a gente jogar aquelas partidinhas juntas e pegar várias vitórias royal. Porque, olha só, exatamente isso daqui, Dieguinho. Aqui a gente já tem o quadro onde mostra exatamente o cinto do Nimbus dentro do jogo e não apenas isso, mas a gente pode ver aqui do lado. Pera aí. A gente pode ver aqui do lado que já tem aqui um homem polvo que também é da série do Rick and Morty e ele tá tentando eliminar o Rick and Morty. Porém, isso daqui é o que essas pessoas vão tentar fazer. Só que, na verdade, o Rick and Morty eles já chegaram aqui no Fortnite e vão entrar aqui e eles vão simplesmente criar uma cópia deles pra poder fazer essa pessoa aqui, esse alien, pensar que ele realmente eliminou o próprio Rick and Morty. Porém, ele não eliminou. Muito intenso. Será que esse alien aqui só tá representado como um polvo mas ele pode ser o Nimbus? Dieguinho, pode ser realmente possível isso. Porém, não é o Nimbus. Porque, olha só, ele não tem o cinto. Oi, Tenso, mas será que o cinto não é o que dá a função dele se transformar em um humano? Será? Mano, faz muito sentido isso. Porque, imagina só, quando você entrasse na água você poderia se transformar num polvo e quando você saísse da água você se transformava em um humano. Mano, na moral, isso seria muito top e mais top do que isso. É aqui do lado que a gente pode ver que o Rick and Morty são praticamente do mesmo tamanho. Eu acho que se o Fortnite colocasse essa skin assim, ó, dessa forma, eu acho que não teria problema. Eu acho que a galera iria levar numa boa. Um pouquinho menor só. O que você acha, Gui? É, só um pouquinho menor ia ficar legal, né? Não ia poder ficar pequenininho igual ia no desenho. Exatamente. Tá, Tenso, o cinto a gente desvendou, mas e esse negócio verde aí do lado que até hoje você não me falou o que isso faz? Dieguinho, isso daqui seria um chip do próprio Rick que ele criou pra poder fazer alguma coisa. Ah, Tenso, ele criou pra fazer alguma coisa, né, Tenso? Sério? Aham, tá. Dieguinho, não é isso não, bobo. O Rick, ele criou esse chip daqui pra poder fazer alguma coisa e só quem assistiu a série de Rick and Morty sabe o que é essa coisa. Porém, esse quadro daqui seria o responsável pra gente estar conseguindo o novo estilo do Rick. E esse chip daqui seria o que transformaria o Rick no novo estilo dele. E olha só uma curiosidade muito legal. Se a gente vem aqui e quebra, tudo aqui em volta é quebrável. Porém, não! O que foi? Tinha as minhocas aqui e um... Não é minhocas, é enguia. Eu vi, tinha uma concha, o que é que tem? Então, era a mesma concha que tem do Nimos que a gente tá mostrando agora na tela pra você e da própria série do Rick and Morty é a mesma pessoa que vai estar chegando. Ou seja, e comenta aqui Nimbus Fortnite e o seu nick do Fortnite. E eu curti demais, mano. E eu com certeza vou comprar essa skin e quando ela chegar no Fortnite eu vou lá na loja de itens comprar e vou colocar o código INTENSO em apoio ao criador. Quando você também fizer isso, vai lá e tira um print e posta no seu Instagram e me marca Leonardo Beck que é o meu Instagram que você posta aparecendo aqui no canal exatamente igual essas pessoas aqui que estão apoiando o código INTENSO na loja de itens do Fortnite. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá apoiando o código INTENSO no Fortnite. E Dieguinho, tenta quebrar o quadro. Não! Assim não, assim não. Com picareta. Com a picareta, Dieguinho. Com a picareta. Com a picareta? Dieguinho. Era com a picareta, Dieguinho. Aqui com a picareta não quebra. Quebrei. Quebra porque tem um ponto específico porém em volta do quadro inteiro a gente não conseguia quebrar. Mas por que eu tive que dar um montão de picaretada pra quebrar? Eu fiquei batendo, batendo e só depois que eu consegui quebrar. Porque na verdade esse quadro aqui poderia ser o quadro responsável por a gente completar uma missão. A gente teria que vir aqui interagir com esse quadro e esse quadro iria sumir. Ou então a gente teria que quebrar esse quadro e fazendo isso a gente liberaria a própria skin do Picarek que é exatamente como tá aparecendo aqui agora e que é uma das skins é um dos personagens mais famosos de Rick and Morty. Não é intenso mas se tiver o Picarek ele é muito parecido com o Miausco lá do lixão. Exatamente! Ou seja o Fortnite já tá mostrando pra gente que isso realmente seria possível e mais do que isso uma parceria com o Rick and Morty e isso daqui seria mais do que comprovado cientificamente que precisa estar dentro do jogo e que o Fortnite com certeza não vai deixar de botar o Picarek porque é um dos personagens mais famosos mais legais do Fortnite quer dizer do Picarek É eu não conheço ele não intenso É o Picarek, Dieguinho Intenso lá na live hoje você me mostra como é que é? Opa! Eita! Hora de abrir a live! Exatamente! Eu vou mostrar pra você agora, Dieguinho lá na live da Buia que eu vou abrir a live agora só que antes eu vou abrir aquele Zone Warzinho bolado com a rapaziada que estiver assistindo a live e mais do que isso, Dieguinho ainda tá valendo o nosso X1 e mais do que isso também Eu quero ver quem é que vai ser capaz de eliminar a gente aqui Ninguém, né? Ninguém nunca consegue todo dia o pessoal chega lá na live tenta eliminar a gente e fica sendo eliminado o tempo todo Exatamente! Tô indo pra live Bora lá! Eu também tô esperando você pra gente jogar junto e se você quiser ver como que é o Picarek dentro do Fortnite eu já postei lá na comunidade do Sparkle o link tá aqui na descrição também e também tem algumas novas skins que ainda não chegaram no Fortnite mas a gente já conseguiu ver alguns vazamentos e todos eles estão disponíveis lá na comunidade do Sparkle o link tá na descrição aperta no like se inscreve no canal e assiste esse vídeo daqui pra você continuar fazendo maratona canal intenso que é muito legal e a continuação desse vídeo daqui se teve alguma coisa que você não entendeu é porque você não assistiu o último vídeo então clica aí pra você assistir ou então clica nesse vídeo aqui de cima que também é muito legal e que ele é especialmente feito pra você tem uma função aqui no canal que a gente consegue saber qual o melhor estilo de vídeo pra você e é exatamente esse aqui de cima que tá aparecendo e que você com certeza vai gostar então clica aí e já aperta no like se inscreve no canal tamo junto até o próximo vídeo Juguinho Oi Tô aqui ah não sai ué 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 ué